3, 2, 1, vamos! Para a direita, bota! Não caiam lá para baixo! Sem cair para aí! Estou tudo travadão! Ah, eu sou um 6! Eu não vou! Esquece-me! Naquele inchante break é mesmo pesado! Tomei! 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 Imagina se vai jogar a mim! Ah, estão a subir-me lá! Está para ti, Jaden! Está para ti, Jaden! À direita, à direita! Bora, bora! Alguém está a disparar comigo! Ei, rasguei o todo! Estou aí contigo! Estou contigo! Está aqui alguém anda, Jaden! Matei! Está aqui Cigan atrás! Cigan! Cigan! Morto! Está outro lado fundo! No meio, mesmo no meio! Está aí contigo, Jaden! Está aí um à direita! Está só o lado atrás! Boa! Não matei ninguém! Só o Daydan! Vamos embora! Ah, siga, siga! Paga-se pelo... Paga-se pelo...